O PR pega até pensamento, o PR pega o chute que vier Ei, Uru, vou tomar cuidado, se demora e pega a tua mulher O PR pega até pensamento, o PR pega o chute que vier Ei, Uru, vou tomar cuidado, se demora e pega a tua mulher PR, 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 PR pega a sua mulher PR, 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 PR pega a sua mulher